Estamos aqui na 12ª DP, no Santarém, com o Fábio Carlos Neves, ele que é bacharel em Direito e também policial civil. Vamos falar sobre o tema Redução da Normalidade Penal. Passar aqui para a Mayra, que oferece a pergunta para Carlos Neves. Bom dia. Quando vocês policiais se deparam em uma ocorrência que envolve o menor infratul, qual o seu posicionamento como cidadão e pai de família? A priori, esse posicionamento de um policial civil na rua, como se todo mundo bem questionou, a minha posição, dependendo do delito, é lamentável que hoje nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, em uma sociedade líquida que você entra, temos ainda jovens delitos, seja os adolescentes. É difícil para o policial ver aquela situação, principalmente quando se trata da questão de delitos como o tráfico de drogas, a questão do domicílio, a questão do louco, é ruim para a sociedade. E muitas vezes a gente dá uma conotação a esse fato por culpa da educação que esse jovem teve em relação aos pais. Porque na escola você não aprende a ser adulto, você aprende o que é viver o dia a dia, e o que você foi em específico da linha, para aquela matéria que você vai aprender. Contudo, a questão do jovem estar envolvido em crime, a gente muitas vezes atribui esse delito que esses jovens fazem ou causam na rua, a questão mesmo de um Estado que não dá condições até o nosso pai dele para que ele possa ter, vamos dizer, um alto salário, e por esses jovens diretamente do seu escola que não precisam trabalhar. E muitas vezes, por ele precisar de trabalhar, por ele precisar do dinheiro em si, é que eles vão à rua, por dificuldade de ter o dinheiro, por dificuldade dos pais desse dinheiro, é que eles vão à rua justamente delinquir. Muitas vezes, aliás, o maior problema dessa questão dos jovens é a questão da droga. Geralmente, qual a faixa etária de idade, de menores infratores, que dão entrada dentro de delegacias, e quais os crimes que ele mais comédia? Embora a 12ª delegacia, ela não seja uma delegacia especializada em atendimento ao menor infrator, haja a vista que nós temos uma delegacia especializada neste espaço. Contudo, a faixa etária, mesmo em média, é de 16 a 17 anos. E o maior crime que a gente encontra é que esses adolescentes cometem, é primeiramente o tráfico de drogas e, segundo, o crime de rua. Como policial, o que o senhor acha que pode ser feito para reduzir o grande índice de criminalidade causado pelos jovens menores infratores? Embora não seja culpa dos educandos, dos professores, mas poderia começar pelos colégios. Ter um professor específico que fale sobre a questão das drogas, porque, na realidade, droga é bom, não é ruim, não. Ruim é o efeito que a droga causa. É esse efeito que causa o efeito morte e o efeito prisão. Um jovem que comete um crime, uma vez, pode-se resocializar? Com certeza, embora o nosso Estado não dê condições. Até porque, juridicamente, o adolescente não comete crime. Ele comete ato infracional, análogo ao que ele praticou. Se um jovem, um adolescente, ele está de arma na mão, ameaçando alguém para lhe subtrair algo, em tese, pelo quadro penal, é um crime de roubo. Mas só comete esse crime de roubo o maior de idade, o imputável. O imputável, ele comete o mesmo crime contúdio, com uma conotação diferente. Que seja o que eu falei há pouco, é a questão da analogia ao roubo. E, em si, ele não comete um crime de roubo. O senhor faz essa lei de redução da maioridade penal? Conheço. O senhor acha que essa lei pode mudar e baixar o número de jovens que cometem crime? Eu acredito que não. Não é reduzindo a maioridade penal que faça com que os jovens não vão aderir o vírus. O que se precisa são termos adequados, principalmente nos colégios, que deveria, desde a formação da criança, com seu conhecimento, vamos dizer assim, precoce, vamos dizer assim, sete anos de idade, já ser iniciado nessa questão. Hoje em dia, se preocupa muito falar da questão sexual para a criança, mas esquece da questão da droga. Porque droga não é só a maconha, não é só o crack, não é só a cocaína. A bebida é droga. E hoje a gente vê jovens com doce de idade bebendo, ingirindo álcool. Porque é uma droga que é permissível pela sociedade, mas é uma droga. Até que idade o menor infrator é considerado criança pelo Código Penal? Olha, o Estatuto da Criança Adolescente, que é um Estatuto próprio, específico para a criança adolescente, a partir de doze anos ele é adolescente. Ou seja, se a pessoa completa ano, hoje você está fazendo essa entrevista aqui, hoje é dia trinta e um de outubro. Quem completa ano no dia trinta e um de outubro, vamos dizer, a criança completa hoje doze anos. A partir de meia-noite de hoje, embora que ele nasceu, vamos dizer, às quinze horas do dia trinta e um, mas a partir do primeiro e segundo da meia-noite, ele completa doze anos, ele já não é mais criança. Comprei as novas entrevistas, agradecendo a Carlos Neves, e toda a equipe da décima segunda que nos recebeu aqui, esclareceu algumas dúvidas sobre o tema, a moradade penal.